E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff Swett e estou aqui para falar sobre o prêmio FIFA The Best que acabou de acabar E vamos sair comentando sobre os vários prêmios aí que muita gente tá... achou crítico Eu achei que esse prêmio foi polêmico, porque justamente faltou um jogador que tá estourando aí nos últimos dois anos Antes não esqueça de se inscrever no canal pra gente poder crescer aí e tudo É o seguinte ó, vamos aqui comentar o prêmio ó Eu acho... assim, eu vejo muito comentário na rede social que não entende e acha que a Copa do Mundo é qualquer coisa Se o nome do prêmio é FIFA The Best, o prêmio de melhor goleiro ir pro time que foi campeão da Copa do Mundo é algo natural Poderia ir pro melhor goleiro ou poderia ir pro goleiro como aconteceu em 2002, pro goleiro vice-campeão E o Emiliano Martins ganhar, por mais que ele não tá tendo uma temporada muito boa assim e tudo Mas ele ganhar por ter sido goleiro da Argentina e defender muito na Copa do Mundo Eu acredito que seja uma coisa boa, né? Uma das coisas legais e tudo Deixa eu ver se tá aqui... Então, pra mim, não vejo o problema de o Martins ganhar, não Mas não sei se ele vai ganhar outro prêmio aí de melhor goleiro se tiver o prêmio... Melhor do Mundo, ok? Vamos lá, e tinha outros goleiros, o Courtois já tem muito tempo já defendendo muito, então é um ótimo goleiro Esse prêmio aqui, que pra mim foi o prêmio Puskas, digamos assim, um pouco polêmico porque... Por exemplo, botou a... o... o prêmio, assim, de futebol ali que esse rapaz aqui é o Marcin Olesk É o futebol de muleto, assim, ele jogou, ele fez um gol... o gol dele é bonito Pra mim, gol bonito tem que ser um gol plástico, né? Um gol, assim, que a pessoa performática Tipo o gol do Richardson fez na Copa do Mundo, esse merece Gol que o cara chuta de fora da área, não merece Gol driblado, assim, tudo, pra mim, merece o gol de melhor do mundo E o cara, esse Martinho Olesk, ele era goleiro, perdeu a perna e... É... depois fez um golaço, gol bonito Assim, tudo bem que eu ouvi gente falar que a... é... é... que a categoria que ele joga, assim, não é coisa Mas... é... não é profissional, mas... é... não sei, eu acredito que seja Mas é... eu acredito que sim, mereceu, porque foi uma superação pra ele tudo Eu acho que é merecido e o gol dele também foi bonito, tudo que ele pegou Até se você viu a coisa, eu achei que foi legal e tudo Eu não conheço futebol feminino Assumo, eu não acompanho futebol feminino, então... Pra mim, é... 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 é válido ela ser... Ah, tinha a... a técnica do... da... da seleção brasileira Mas eu não acompanho, eu não posso dizer sobre isso aqui O... o Leonel Scaloni Cara, é incrível O primeiro time que ele enfrenta, o primeiro time que ele pega É... e consegue fazer... é... o... o time... é... a seleção, né... jogar e ganhar o campeonato mundial Então... é um... é um... é um técnico, assim... bastante que... Consigo fazer o jogador... é... o jogador ganha ali Tomara que ele siga esse caminho E consiga se destacar no futebol em geral Porque... né... ou vai continuar treinando... deve continuar treinando a seleção aí Mas ele é muito jovem pra poder continuar treinando Como uma primeira oportunidade, foi legal e tudo assim Mas o bom seria ele tentar pegar um time pra treinar Às vezes ele é técnico de seleção e não é técnico de... é... é... time normal Vamos ver aqui O melhor torcedor... deixa eu ver aqui Jorge Laskov, atualmente na Cremonense Leva o prêmio de Fair Play por ajudar a salvar a vida de adversário dentro de campo É... esse prêmio aqui de Fair Play é um prêmio interessante Porque você premia o jogador pelo que ele faz O... acho que o Karma Vinga tava disputando ali e tudo Acho legal... o Karma Vinga e Mané tava disputando E quem ganhou foi o... o... o Luca... o Cosviz Foi... foi... foi legal e tudo Achei... é... incrível Né... acho que o prêmio é necessário ter esse prêmio aí Porque... é... é... não é... não é só o... a performance dentro de campo Mas a performance fora de campo Estimula o jogador a fazer uma performance fora de campo Ser um... um ativista, né... e tudo Assim... não vamos ser hipócritas Jogador de futebol... ele ganha um salário... assim... jogador de futebol top de linha Ganha salário muito maior do que alguns... é... do que as pessoas Então... eles ajudarem... é muito importante E esse prêmio aí... pode estimular... não o que eles tenham que fazer Por causa desse prêmio... mas esse prêmio pode estimular mais ações a fazer O próprio Vini Júnior aí... tem um... um instituto aí... que ajuda as crianças onde ele morou e tudo Muito interessante Tem esse aqui também... esse torcedor muito legal A... FIFA Premial... o torcedor... né... acho... acho... é... importante Tocou o boom dele lá... muito legal Um senhor que acompanha a Argentina É... é... é impressionante Vamos aqui ó... seleção... é... seleção FIFA Pro feminina Não conheço nenhuma... e... pra mim... é... 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 importante Eu só conheço... só escutei falar da Alex Morgan... mas... tudo bem Essa seleção masculina FIFA Pro que pra mim... tá faltando um nome importante aí ó... que se... por exemplo assim... o Benzema Desde a temporada passada... se o Benzema levou o prêmio de melhor do mundo Por que que o Vini Júnior... que ajudou ele ali... fez ali... por que que o Vini Júnior estava em segundo lugar e tudo... né... vamos ver... essa próxima temporada... é... se ele vai estar e tudo... eu acho que assim... ele poderia muito bem... está... está aí... é... nessa... nessa seleção aí... não sei quem tiraria... né... eu... por... por mim... né... poderia tirar... O Messi não, mas poderia tirar o Erling Haaland ali, porque você já tem o Benzema de matador, você já tem o Mbappé, você tiraria o Haaland e você teria o Vini Jr. que tanto vai pra frente como marca. E essa seleção também da FIFA é um pouco desequilibrada, né? Porque tem três zagueiros, cinco meio de campo, não, três meio de campo e quatro atacantes. Então é uma seleção um pouco desequilibrada, ninguém marca aí nessa seleção, mas é uma seleção comemorativa. Ah, mas o Haaland faz muito gol e tudo, mas você tem ali o Karim Benzema, você tem o Kirim Mbappé, aí fica desequilibrado, quem que vai marcar gol? Aí já as pessoas ficam lá patetando e não faz gol? É uma questão, eu acho que o Vini Jr. caberia muito bem nessa seleção FIFA Pro, infelizmente. Então disseram que os jogadores do Real Madrid não foram no prêmio, até o técnico foi, por causa da... Teve uma tese falando de um boicote, né? Do pessoal do Real Madrid, porque o pessoal do Real Madrid ficou meio chateado, porque o Vini Jr. foi nem colocado na lista dos jogadores, Neymar foi, Cristiano Ronaldo foi, vários outros jogadores, mas o Vini Jr. não foi colocado, então parece que estão boicotando. Então hoje o Vini Jr. é craque do time do Real Madrid e tudo, né? E aqui a jogadora, ó, Putelas, eleita a melhor do mundo, eu não vi, né? Eu não acompanhei a temporada do futebol feminino, eu acredito sim que eu vou acompanhar, acredito que vai ter a Copa do Mundo feminina aí, que vai acontecer no período normal da Copa do Mundo, que é realmente em Júlio e Júlio, eu vou ver se eu faço vídeo aqui diário falando sobre os jogos, né? Eu vou acompanhar aí pra ver. Apesar de não ter acompanhado a Copa do Feminino, eu não conheço os jogadores, mas eu vou sim comentar aqui alguns lances. Acho legal. E é como a gente já sabia, já estava, né? Já estava o homem, a máquina, o homem que ganha, acho que ainda não, oitava, ele foi selecionado na seleção de melhor e foi selecionado na eleito melhor do mundo, ó. Então, é incrível a carreira do Messi, é incrível o que esse jogador pode fazer. Ele está, acho que está na oitava, né? Oitava, é a oitava seleção de melhor do mundo. É um cara que fez muito pra merecer. Olha lá, eleita o melhor jogador do mundo da FIFA pela sétima vez. Então, porque tinha a bola de ouro, tinha a FIFA, então o ano passado eu acredito que ele não foi, porque ele não, assim, como era a primeira temporada do PSG, é uma temporada baixa, agora ele está se recuperando, mas eu não sei se pela idade ele vai poder fazer. Mas eu reparo, o pessoal sempre falando assim, ah não, essa aqui pode ser a última bola, falaram isso há três anos atrás, essa aqui pode ser a última bola de ouro, o cara vai e crava, ganha. Aí o pessoal acha que eles dizem, não, mas o Mbappé fez três gols na final e tudo. Só que você tem que olhar que todo mundo sabe que o campeão da Copa do Mundo é o cara que vai ganhar os prêmios. E eu não acho isso errado. O campeão, o cara que ganhou o jogo ali, ele sim tem que ser premiado pra ser campeão aí, ganhar os prêmios. De que que vai? Ah, o cara é campeão, mas não ganha os prêmios individuais? Aí é uma palhaçada. Por exemplo, teve o prêmio de melhor técnico, eu vou dar a minha opinião aqui, vou dar a minha opinião aqui. Teve o prêmio de melhor técnico que o Scaloni ganhou. Aí o Guardiola, ele foi indicado, correto? O Guardiola foi indicado. Eu acredito que o Guardiola é mais indicado pela liga que ele joga, né? Ali a liga ali, do que realmente pelo futebol que o City pratica. Porque eu já vi já gente reclamando que o City praticou. Eu gosto de ver o futebol do City, mas o Guardiola, ele tem algumas limitações como técnico. Que é o quê? Ele não sabe trabalhar com atacante, atacante ele fixo, aquele atacante ali. E muito, eu vejo muito palhaço da mídia. Vejo muito palhaço aí do... Eu sou torcedor, não sou jornalista, eu posso falar. Eu vejo muito palhaço, muito jornalista palhaço, chupando as bolas aí do Guardiola, velho. Não é possível, o cara não sabe adaptar o time dele. Acostumou tanto a jogar sem atacante, que não consegue jogar com atacante fixo. Aí tipo assim, aí a posição de atacante ali, do cara terminal, do cara que faz gol ali. Parece que o cara é a posição mais fácil do mundo, que é só o cara botar a bola pra dentro. Mas não é. Como mostra, o próprio Haaland estava tendo dificuldade ali no time do Guardiola, porque o time não estava trabalhando pra ele. Aí eu disse assim, pra mim, pra mim, uma das limitações do Guardiola, ele não conseguia adaptar o time a ter um atacante. Não é. E é aquele futebol de toque de bola e tudo assim, que não tem tanta efetividade ali na frente, porque o Guardiola, ele trabalha assim o seguinte, como ele não tem um atacante fixo, ele não tinha um atacante fixo. Cada um fazia o gol ali, distribuía o gol pra todo mundo. Agora que tem um atacante fixo, pode ser que o time se resolva e tudo assim. Eu vi uma discussão muito interessante sobre isso. Às vezes o técnico, nem o time, né, porque o time às vezes tá acostumado a jogar numa posição ali, num jeito, há mais de seis anos, que não consegue se adaptar a uma nova forma de jogar. Os jogadores. Mas, vamos ver, eu acho, né, eu acho que no momento assim, o Guardiola é subvalorizado. Eu acho que técnicos igual o Carlos Ancelotti, né, é um, assim, que deveria ter um status muito maior, porque ganhou muito mais tempo, é muito mais decisivo, o time é muito mais equilibrado, o time é muito mais decisivo, joga o futebol muito mais efetivo do que, igual, o próprio Carlos Ancelotti já ganhou já do Guardiola e fica colocando o Guardiola com status aí, importante, mas esse prêmio aí, pra mim, faltou o Vini Júnior aí, sendo, é, fazendo parte dessa seleção do FIFA Pro. E aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês, é, o que que vocês acharam desse prêmio de melhor do mundo, deixa aí abaixo nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, que é importante também. Beleza.